Pronto. Salve, salve família, aqui na voz é eu mesmo, MC Picadilha pra quem não conhece. Vou mandar um salve aí pro meu parceiro aí de Pernambuco e meu brother aí, ó, da leste de Agrestina. Tamo junto aí, mó satisfação. Pra quem não conhece música nova, veio desse jeito assim, ó. Os meninos é sigilo na quebrada e ninguém entende nada. Todo mundo se pergunta de onde vem o ouro e a prata. O segredo tá onde? E os meninos tá por onde? Se tá aqui em SP ou dando um rolê em Londres, a mais bela escolhida. Tá se perguntando ainda se tudo é verdade ou se passa de mentira. O segredo eu vou contar e os seus sonhos realizar. De ter uma roupa cara e morar à beira-mar. Tu viu o que eu falei, 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 falei. Contei nenhuma mentira, te contei, 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 contei. É nóis aí, ó. Tamo junto. Sem boa satisfação, se inscreva no canal.